E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo estamos aqui e hoje vou mostrar para vocês a nova mansão do Michael, sim, o Michael adquiriu uma nova residência aqui em Los Santos, uma casa simplesmente sensacional, linda, eu estava olhando antes de gravar para vocês e por isso que eu estou gravando, porque realmente ela é linda demais, algo extremamente legal, eu já falo outra palavra, mas essa é a palavra certa, bom pessoal, vocês sabem que eu trago sempre uma mansão aí, faz tempo que eu não trago né, quem acompanha mais o canal aí sabe que sempre eu trago uma outra mansão e olha isso cara, olha essa casa, parece muito com a casa do Tony Stark né, assim, estilo né, inclusive eu até trouxe aí né, a casa do Tony Stark, mas eu trouxe com uma historinha né, a gente entrando lá, pegando a Hulk Buster, roubando ela, enfim né, às vezes a gente dá uma incrementada dos vídeos, galera, seguinte, se você joga GTA 5 online e precisa de grana, vai aqui na descrição, eu achei que o modo resolve o seu problema, você não vai comprar essa casa aqui, porque ela não existe online, mas você vai poder comprar bastante coisa aí no jogo, bom, é, cadê, esse lugarzinho é meio estranho né, e você pode parcelar um cartão ou pagar simplesmente no boleto, então vamos lá, vou mostrar para vocês, está muito linda mesmo, vale a pena você ficar aí, isso aí aqui, aí aqui a gente já chega lá, tem uma garagem legal, mano, eu estou com uma BMW, essa moto é uma BMW, olha que da hora, bota a vlogger, olha isso, véio, olha essa casa, que louca, Imaginando o cara plantar uma árvore assim Lá no teto da casa Aí a raiz Vou puxar um A entrada na nossa nova mansão Aqui de boa Aqui está o portão O portão Portão da Epsilon Um elétrico Tem que quebrar o portão Tem aqui alguns carros Guardar aqui Nossa motoca Ó É igual né Tem aqui alguns carros Como Audi Tem esse Lamborghini Um Porsche E um Sixten Então ó Essa aqui é a garagem Dava para colocar mais carros Mais carros Mas eu fiquei com preguiça de instalar Tem essa área aqui com piscina Será que dá para nadar? Não dá Tem que testar né mano Ó Tem essa área aqui com piscina Não é piscina É uma decoração né É Aqui é essa escada Eu acho que ficaria mais legal Se fizesse ali da garagem Aqui para dentro Mas enfim A entrada da frente Temos aqui A sala Olha essa vista Olha que da hora Depois eu vou tentar destruir essa casa Porque Da maneira que eles constroem ela Parece que dá para destruir Tem um barzinho aqui Ó o barzinho Cadê a barçonete Ou melhor A garçonete Ou melhor a garçonete Temos aqui Uma sala de jogos Não me interrompa Temos aqui Olha aí Esses quartos velho É muito da hora Essas casas Esses caras fazem mano Mais uma sala TV para cacete Olha que louco mano Não precisa O que isso é um Ó uma sala aqui de Um quarto ó Cetapizinho TV A cama Banheirinho aqui Caraca Esse banheiro Isso aqui é o que? A privada? A privada até ficar tampada Como é que o cara vai Caraca Como é que vai fazer Os bagulhos aqui Não dá não hein Bom Deixa eu ver se tem mais Alguma entrada aqui Guarda roupa Show mano Depois a gente vai ver a noite Aí Temos aquela sala ali Mais um barzinho Da hora né E aqui Mais um Um quarto ó Gigantesco Igual o outro Igualzinho Praticamente Vamos ver aqui Essas salas Aqui abre Ah um elevador Elevador Tem um elevador Não tinha visto Elevador Caraca Sala de cinema Malandro Olha isso Que da hora Salinha de cinema Salinha de cinema Que show velho Casa de rico Tem isso né Quer rico Aí digita um chat Ó Temos aqui Uma sala de segurança Tá Vamos ver Vamos entrar nessa aqui A sala da limpeza Aqui ó É uma casa completa né Temos aqui Armas Guns Sala de monitoramento De câmeras É Aqui eu entrei Tá Eu entrei aqui Aqui temos Academia Dá murro Cacete Dá murro Dá murro Eu quero dar chute Tentador King Box Que te acha É isso Aqui a cozinha Ficou bugado Aqui a cozinha NA cozinha Que tá sem nada ali E aqui temos o que A cozinha fica do lado Da academia Tem gente aqui Ó Mais um quarto Ó a vista Cê é louco Mais um banheiro aqui Enche o saco Vamos ver o que mais a gente tem Ó Essa sala aqui eu não entrei Vamos ver o que temos aqui Mais uma salinha de reunião Uma sala de estar E tem uma porta aqui do lado Eita Tá sem vidro Ah tá com vidro Nossa Que susto Caraca véi Olha isso É muito grande essa casa Banheiro Nossa moleque Isso aqui já é outro quarto Já é outro quarto Aqui ó Ou não Ah era o do meio né Tá certo Era o do meio Tá agora vamos ver Como é que sobe lá Nessa parte de cima Vamos descobrir aqui Como é que faz Pra subir lá no telhado Galera Uma casa é nova Eu não A conheço Deve ser aqui do lado Ih rapaz Como é que sobe Como é que sobe Eu sinceramente não sei Vamos usar essa câmera aqui Ó mano Que show Topper Ó todos os quartos Que eu mostrei pra vocês Ó Na parte de fora Estão aqui ó Fora esses dois lá Laterais Tá Eu acho que daqui de cima A gente vai saber Como é que desce né Daqui de cima A gente vai saber Como é que desce Ó Dois L Ponto Tem uma piscina Gigantesca Aqui em cima Mano Eu acho que é com aquele elevador Galera Mas ele tá desativado Ó é Exatamente ó Você precisa Usar um esqueminha No Eu esqueci de botar Na verdade Aí ele usou elevador É com elevador Que sobe aqui tá Vocês até viram ali Que abre Temos aqui Uma churrasqueira E essa vista Maravilhosa ó Vista de Los Santos Que show véi Casa gigantesca Linda demais Olha a piscininha Água Enfeite Eita Galera Que que vocês acharam Aí da Da nossa nova casa Top 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 Ó essa vista Ó que louco Agora Essa é a questão Vamos ver se a gente consegue Destruir essa casa Peraí Que eu preciso Colocar todas as Guns Aí Vamos ver se ela é anti-missil É ó É cara chato mano Fica me ligando Mano Se tivesse Destruição de cenário Você é muito louco Esse jogo Vai Vamos ver aqui embaixo Ih Passa direto O vidro Você quebra Vamos ver se o vidro É blindado Ó O vidro é blindado Mano Ih Pegou fogo No tapete Vamos ver se é blindado É blindado Os vidros Bom galera Enfim O que vocês acharam Da casa Deu uma nota Quanto você acha Que custaria Essa casa Se fosse Para o GTA Online Beleza Bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui Tchau Tchau